Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um produto que vocês me perguntam muito que são os aspiradores verticais. Então se você tem curiosidade de saber mais sobre esse produto, continue assistindo. Bom gente, eu também tinha muitas curiosidades para conhecer esse novo produto que é o aspirador vertical. Na verdade eu tenho um aspirador tradicional mesmo e eu já falei em vários vídeos para vocês qual é a vantagem de ter um aspirador em casa, ou seja, são todas as vantagens. Porque eles são mais práticos, você não precisa varrer, não precisa colocar sujeira na pá, não precisa jogar no lixo, então eles são mais eficientes e significa que você ganha mais tempo com isso também. Então se você quer praticidade de vida, eu acho que o melhor investimento, acho que o melhor amigo também da limpeza são os aspiradores de pó. E agora que eu descobri também que tem os aspiradores verticais, que eu mostrei para vocês no vídeo de rotina de faxina, vou deixar esse vídeo aqui. Eu mostrei um pouquinho deles nesse vídeo, mas hoje eu vou falar mais sobre cada um dos modelos que eu recebi da Electrolux para testar mesmo e contar as minhas experiências com vocês. Mas Rafa, qual que é a diferença de um aspirador normal para um vertical? O aspirador vertical, gente, é para quem quer fazer uma limpeza mais prática, sabe? Sabe aquela limpeza, papum? Ah, eu não vou varrer? Pega o aspirador, porque esse aspirador que se chama Ergo Rápido, que é até o nome, né? Papum Rápido mesmo. Ele não tem fio, então eu já acho isso uma grande vantagem, porque eu já vi modelos com fio, só que às vezes o fio não alcança, né? Então você tem que usar uma extensão, então já não é prático, sabe? Porque você já tem que pegar a extensão, já tem que plugar na tomada, depois tem que guardar a extensão. Então tudo que está mais fácil, de fácil acesso, isso é praticidade. Então a primeira vantagem que eu vi nesse produto é a falta do fio. Ele carrega na bateria, tem um demonstrativo, né? Na frente, para avisar que a bateria está acabando. E aí depois que você faz a limpeza, você já coloca para carregar e pronto. Uma coisa muito legal também é que ele é um produto dois em um. O que é dois em um? Ele tem o portátil, você pode tirar o portátil e aspirar outras superfícies de casa ou até mesmo no carro, que é perfeito. Eu tenho criança em casa, então eu volto meio que tem alguma migalha, tenho o pelinho da mora, né? Que eu levo ela para passear. Eu já pego o portátil e aspiro o carro com muita facilidade e rapidez. Um outro ponto que eu analiso muito num produto é com relação à ergonomia do produto. Ergonomia, gente, é um produto que vai te trazer um conforto na hora de você utilizá-lo. Exemplo, como esse aspirador é um aspirador vertical, eu vou pegar o aspirador e simplesmente vou fazer esse movimento com o meu braço. Então eu não preciso me agachar, né? Porque normalmente o aspirador de pau você precisa ficar com as costas mais arqueadas, né? Então é bacana porque você não vai se esforçar tanto para fazer a limpeza. Você vai ficar com a coluna mais retinha. Para quem é gestante também pode usar esse produto sem se preocupar porque não precisa se agachar. Para quem tem problema na coluna. Essas coisinhas eu analiso muito também na hora de adquirir um produto, na hora de avaliar um produto. Eu recebi três modelos diferentes. Eu vou deixar o nome aqui para vocês acompanharem. O primeiro modelo é um modelo da cor azul, um azul lindo. E esse modelo tem outras cores lindas também. Então é um produto já moderno, com design moderno, que tem uma duração de bateria mais rápida. A bateria desse modelo varia de 30 minutos, um pouquinho mais. É ideal para quando a gente mora num ambiente menor, um apartamento menor, casa menor. Então 30 minutos dá para fazer bastante coisa. Então eu sugiro esse produto quando você tem essa necessidade, né? Cada modelo atende uma necessidade diferente. Esse outro modelo se chama Ergo Rápido 25. Então ele é um modelo acima do modelo anterior, que é o Ergo Rápido 22. E qual que é a diferença? A primeira coisa é que a bateria dura um pouco mais, em torno de 45 minutos. O sistema de bateria também é lítio, também tem a luzinha de LED indicativa. É dois em um, então você também consegue tirar o portátil e aspirar colchão, cabeceira, estofado, sofá. Esse modelo também é legal, que você pode passar no banheiro, né? Então normalmente mulher que tem cabelo comprido sempre acaba caindo fios de cabelo no banheiro, né? Porque em casa é assim, meu e da Alice, sabe? Na parte inferior desse aspirador tem um botãozinho que você pressiona. Ele com o pé mesmo, ele corta os fios de cabelo que ficam enroscados na escovinha, o que vai ajudar muito na limpeza dele depois. Então é um modelo acima, tem uma função a mais. E a cor dele é uma cor prata, eu achei super moderno. E agora eu vou falar de um outro modelo, que é o modelo que eu escolhi pra ficar na minha casa, que vai atender as minhas necessidades. Por quê? Porque ele tem um bocal especialmente pra quem tem pets em casa. Eu tenho um pug em casa, Amora, e pug, gente, solta muito, muito pelo. Ele tem um bocal que você coloca no portátil e você consegue aspirar, gente, qualquer superfície. Esse bocal ele remove também aquelas sujeiras que ficam enroscadas entre as fibras e fios do tecido. Mas não é só pra quem tem pet, gente. Na verdade você pode usar esse produto pra casa toda, né? Mas pra quem tem pet, ele tem esse plus, né? Que ele tem esse adaptador que você encaixa no portátil. E aí você pode aspirar com mais facilidade. Um outro diferencial desse modelo é que ele tem o filtro EPA. Esse filtro, ele garante a remoção de 99,9% de impurezas, ácaros e fungos na superfície. Então, pra quem quer ter um ambiente, além de limpo, saudável, esse modelo também é super bacana porque ele conta com a ajuda desse filtro EPA. As outras funcionalidades são iguaizinhas do modelo anterior que eu falei pra vocês, que é o Ergo Rápido 25. Então o que muda mesmo é esse filtro, né? E esse bocal pet pra quem tem pets em casa, assim como eu, né? Então tem três modelos pra você escolher aí de acordo com a necessidade da sua casa. Lembrando que o aspirador vertical é pra quem quer ter uma limpeza mais prática mesmo, sabe? Pra quem não quiser tirar aquele trambolhão do aspirador, colocar o fio na tomada. Pra quem quer uma limpeza rápida mesmo. Eu, aqui na minha casa, o que eu faço, gente? Eu já deixo o meu aspirador atrás da porta da cozinha, nesse espacinho que vocês estão vendo. Ao invés de eu varrer as superfícies com vassoura, eu já deixo o aspirador nesse lugar estratégico, que é atrás da porta da minha cozinha. E pronto, gente. Vou andando, vou aspirando, vou até tomando um cafezinho e passando com outra mão. Então a gente tem que também aproveitar o pouco tempo que a gente tem. E a gente pode contar com produtos pra facilitar a nossa vida mesmo, né? Com o pouco tempo que a gente tem pra fazer a limpeza, pra organizar a casa, pra cuidar da nossa casa, né? Qualquer pessoa, até mesmo a criançada, pode pegar esse aspirador, aspirar. Então é legal envolver a família também nas tarefas de limpeza e organização da casa. E aí vocês podem estar perguntando agora, Ah, Rafa, mas qual que é a desvantagem desse produto? Gente, do fundo do meu coração, vocês sabem que eu sou uma pessoa super transparente mesmo, eu não encontrei uma desvantagem nesse produto, né? Na verdade, como tem três modelos, cada modelo vai atender uma necessidade. Pra mim, Rafa, o modelo que atendeu as minhas necessidades foi o modelo com bocal pet, porque agora eu estou com a mora, então eu tenho aspirado a casa, gente, praticamente diariamente. E pra isso tem que ser algo prático mesmo, né? Que eu não perca tempo. Então esse produto pra mim super atendeu as minhas necessidades. Eu, de verdade, eu estou apaixonada por esse produto, eu também não conhecia. Virou meu melhor amiguinho mesmo, né? E pra fazer a limpeza do filtro é bem fácil. Olha o tanto de sujeira que sai, gente. E aí é só você passar uma água, água corrente mesmo, esperar secar bem e colocar todos os itens de volta. Bem fácil mesmo. E agora eu vou contar uma super novidade pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Esse modelo pet vai ficar comigo, né? Porque eu escolhi. Mas eu vou sortear esses dois modelos lá no Instagram do Organize Sem Frescuras. Então já vai lá. Se você não tem Instagram, peça pra sua amiga que tem, pro seu amigo. Ou faça conta no Instagram, gente, é rapidinho mesmo. E lá no Instagram eu vou postar todas as regrinhas pra você participar. E quem sabe, né? Você ser sorteado com essas duas maravilhas. Ah, e não para por aí. Tem mais uma super novidade. Além do sorteio, a Eletrolux disponibilizou cupom de desconto pra quem quiser comprar esses produtos. E eu vou deixar o código e a data limite, né? Pra você utilizar esse código, né? Esse cupom de desconto na sua compra. Caso você não seja sorteado, não tem problema. Tem o cupom que você consegue um descontinho a mais. E se você gostou dos produtos, se você quiser ver mais sobre eles, dá um curtir aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um curtir também. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Pra acompanhar outras novidades que estão pra chegar, gente. Um super beijo. E até!